Novas denúncias da Vaza Jato, El País e Intercept Brasil publicaram agora há pouco mensagens que apontam para uma busca sistemática de Deltan Dallagnol por maneiras de afastar o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal das Ações da Lava Jato. Mas não apenas ele, Deltan teria dito em troca de mensagens, abre aspas, Eu sonho que Toffoli e Gilmar Mendes acabem fora do STF, risos, 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 fecha aspas. O procurador chegou a mobilizar assistentes para produzir um documento com o propósito de mostrar eventuais incongruências de Mendes com os casos da Lava Jato. Os procuradores foram ainda além, planejaram acionar investigadores na Suíça para tentar reunir munição contra o ministro. Lembrando que ministros do STF não podem ser investigados por procuradores de primeira instância, mas apenas pela Procuradoria-Geral da República. No entanto, Dallagnol escreveu por que acreditava que Dodd, Raquel Dodd, Procuradora-Geral da República, não entraria em confronto com o ministro. Dá uma olhada nessa mensagem, veja só. Dallagnol escreve assim, olha. Sei que devemos medir palavras e nada disso é bom, mas Gilmar está abusando todos os limites. Essa mensagem de Dallagnol, publicada pelo jornal É o País, agora há pouco. Sobre essas revelações, a gente conversa agora com o jornalista Miguel do Rosário, do blog O Cafezinho. Oi, Miguel, tudo bom? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer é nosso em receber você aqui no Bom Para Todos. Miguel, olha só, ontem mesmo a gente comentava que Gilmar Mendes falou sobre o último vazamento em que o nome dele tinha aparecido e ele até chegou a chamar a Lava Jato de organização criminosa. Ficou bem nervoso com tudo isso. Imagina agora. É, o Gilmar Mendes é o juiz mais forte do STF, né? Há muito tempo em que ele é o homem forte do STF. Então, essa revelação aí vai gerar uma reação furiosa do Gilmar. E eu quero ver agora o Deltan segurar essa, né? Porque os diálogos mostram um jogo muito sujo do Deltan. Eu até separei um trecho aqui que mostra o modus operandi da Lava Jato durante todo esse processo. Que o Dallagnol fala com seus colegas pra usar a imprensa, pra jogar a história pra imprensa. Ele fala, tem que botar no papel, mostrar suspensão, pegar quem trabalhava nessa época no mesmo local. Imprensa é o ideal. Os outros colegas que tentam até puxar o freio do Deltan. O Deltan, que é o mais frioso, é o Savonarola, né? Pra citar aquele personagem do Renascimento, que era um moralista histérico. E ele tenta usar, ele tenta ilamiar a reputação do juiz do Supremo através da imprensa, através de vazamentos, através de publicação de suspeitas, né? E eles ainda ficam, você vê o grau de leviandade deles, que eles falam de um boato que a Força-Tarefa de São Paulo falou que teria uma conta na Suíça do Dilmar Mendes. E era um boato. É impressionante também a irresponsabilidade deles ir falando desse tipo de coisa no Telegram, né? Você vê que... Coisas... Ameaçar juiz do Supremo. Então agora tá bem claro aí que... Ficou bem claro que aquilo que a gente já... Que a própria Lava Jato falava muito, que era a questão da impunidade, né? Que gera a sensação de onipotência. É justamente o que aconteceu com esses procuradores, né? Eles... O que... O que... Esses diálogos mostram uma prepotência inacreditável. Eles falam em derrubar ministros do STF num chat com vários procuradores, quer dizer, porque eles não têm nenhum cuidado, né? Que geralmente uma conversa assim, você fala pessoalmente, com cuidados, mas não, eles perderam qualquer tipo de prurido, qualquer tipo de cuidado. Agora vamos ver o que vai dar isso, mas essa aí foi bem grave, porque o que eu notei é que uma desses diálogos que mais causou repercussão foi justamente quando envolveu o STF. Exato, sim. Porque aí, sim, eu estava... Eu estava, inclusive, um pouquinho assim, meio pessimista, porque a gente vai vendo as coisas se normalizarem, mas o Sérgio Moro, ele, na minha opinião, tentou dar uma espécie de golpe branco ali, falando que as autoridades do Brasil todas estavam hackeadas, e que ele ia destruir os arquivos, o que chocou a opinião pública, porque se o Sérgio Moro fala que vai destruir os arquivos, isso significa que os arquivos vão ficar sob controle dele. Só ele vai controlar os diálogos de supostos ao R. E não tem prova de que houve esse raicamento todo também de todas as autoridades. Isso aí pode ser um blefe do Sérgio Moro. Mas quando vazou o diálogo envolvendo o STF, o STF agiu. E agora os diálogos estão no STF. A Polícia Federal mandou ontem para o STF, agora está lá no STF. Agora, inclusive, vamos poder ver se era blefe do Sérgio Moro, se as autoridades todas foram hackeadas, mil autoridades, todos os ministros. Eu acho que é exagero. E agora também, o Sérgio Moro não vai poder mais... Nem o Sérgio Moro, nem o Dolenhal, vão poder mais ficar dizendo que os diálogos não são autênticos. Porque agora o STF vai poder chancelar a autenticidade dos diálogos. Então, eu acho que o jogo avançou bem agora. Também acho. Eu estava com o mesmo sentimento, mas acho que agora a temperatura voltou a subir. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube barra Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me barra TVT. A gente agradece.